Chupa a cabeça da minha pica Vem me dar uma mamada Vem me pagar um papão Se mudei vai levar um soltão Chupa meu palambi, meu ovo e a virilha Vai comprar uma minha filha porque eu não quero gozar Chupa a cabeça da minha pica Vem me dar uma mamada Vem me pagar um papão